São só 18 minutos do primeiro tempo, Igor com a canhota, levanta, Breno soltou uma bola simples na trave! Quase, quase o gol do Michel Renner, ele volta batendo no gol, ela passa! Qual é a enfiada, Rildo, escapa da marcação, Rildo bate no gol, tem desvio, espalma o goleiro Raul! Onde é que está? Está na bandeira de escanteio? Vem para o ataque da Silva, o Novo Hamburgo bate no gol! Gol! Recolheu o braço esquerdo, Breno achou que ia para fora! A impressão que dá é que ele não botou fé no chute do da Silva! Tira a defesa de cabeça, ela volta para o Vila Sante, o Paraguai o derrubo, é o Campas! O Campas vai encarar a marcação do Camargo, o Campas passou de passagem, dá na linha de fundo, deu para o Rio, não tem desvio! Pelo trajeto da bola, que o vento aperta, vento é prenúncio de chuva! Vem para o ataque o Novo Hamburgo, bola bem enfiada, atenção da Silva, tapetindo na grande área, vem a batida direto para o gol, na trave! Da Silva pega a sobra! Começou a jogada, esse é Igor! O Michel segue acompanhando por dentro, lá do outro lado, o da Silva na área! Igor, para o da Silva, protegeu com a canhota, bateu para o gol! Ele já guardou o dele, desse jeito aí, ó! Janderson para o Oreboela, Diego Souza está na área, bola bem cruzada para trás, Rildo bateu, defesaça do Raul! Cai no Rildo, Igor recolhe os braços, Rildo pedala, traz para a canhota, ameaçou bater, preferiu cruzar, ela fica dividida! Bate, rebate, sobra, Janderson, espalma Raul! O Turing encheu o peito do pé na bola! Nicolas, bate, segunda trave, escanteio, toque, Raul! De novo contra o Rildo! Nicolas, levantamento na segunda trave, passou pelo Diego Souza, Oreboela devolveu na área, Gabriel! Dá tempo ainda de dominar, levantar a cabeça, cruzar na boca do gol, ela passa por todo mundo! O Oreboela dominou, Elias perdeu o ângulo, cruzou, Jeromel, atenção, toca de cabeça, Bruno! Premier, ponto globo! Benítez, cruzamento, primeira trave! Gol! Para o fundo do gol, por outro ângulo! O Jeromel foi o Gabriel Silva, estou achando que foi o Gabriel Silva sem querer, hein! O 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 Tchau.